Nesta quinta-feira o treinamento do estádio Diogão ao comando do técnico Arthur Oliveira foi de exercícios físicos e coletivo. A equipe do Bragantino Clube do Pará faz aqui os seus últimos treinamentos. Haverá treinamento, portanto, na sexta-feira, depois desta quinta. No sábado eles já estarão viajando para Santarém, onde chegam lá, faz um treinamento, visando o jogo de domingo contra a equipe Mocoronga. No primeiro turno o Bragantino venceu o adversário do Diogão pelo placar de 2x1. Agora o treinador assegura que a equipe está pronta para o segundo confronto. Pronto, nós tivemos aí apenas a situação do Romarinho, que pegou o terceiro cartão amarelo e no lugar do Romarinho jogou o Asli. O resto é a equipe que está jogando, a equipe que desde Paraupebas tem demonstrado que ficou mais ajustada jogando com dois atacantes pelo lado do campo. Onde a gente é muito forte na saída de bola, defesa, ataque. Eu tenho um grupo que me dá essa tranquilidade em saber que independente de quem entra ali, corresponde aquilo que a gente quer. Os jogadores e a comissão técnica receberam seus vencimentos nesta quinta-feira e que vai servir como gás para a partida de domingo. Para o treinador, o mérito é da diretoria. A gente fica feliz em ver esse reconhecimento da nossa diretoria, uma diretoria que trabalha muito. É uma diretoria de poucas pessoas, mas que se desdobre em 10, 12. São pessoas que abrem mão da sua vida profissional, da sua vida familiar, para nos proporcionar uma melhor condição de trabalho. Arthur Oliveira já faz projeções para as próximas partidas, de acordo com os resultados previstos. Falei ali antes de começar o treinamento que três pontos vai colocar a gente numa situação privilegiada, né? Porque vai obrigar o nosso adversário, principalmente independente que está ali atrás da gente, que vai jogar na terça-feira contra o Remo, vai ter que ganhar o jogo do Remo de qualquer jeito. Se a gente conseguir um ponto, eu fico na frente dele de qualquer jeito, né? A derrota é o resultado que não nos interessa, até porque se ele fizer um ponto lá, ele passa da gente. Então a gente sabe do que a gente tem que fazer. O meio-campista Queoma, um dos poucos bragantinos a ser titular absoluto do time do Bragantino Clube do Pará, e um dos destaques da partida contra o Remo, não quer saber de oba-oba. Nesta entrevista exclusiva à nossa reportagem, ele diz que esse assunto fica para a torcida e para o técnico Arthur Oliveira, que lhe fez efusivos elogios. Isso é fruto de trabalho, né? Isso aí deixa, a badalação deixa para os torcedores aí, o professor aí reconhece o trabalho que vem sendo feito. Eu fico feliz, né, de estar sendo lembrado aí. Para ele, o que interessa é a dedicação nos treinamentos, jogar bem e colher os resultados. Desde terça-feira começamos a preparação aí, para que domingo possamos chegar lá e fazer o nosso papel e conquistar os três pontos. Obrigado.